Olá! Chegou a NewinTV, mais uma novidade que a Econ Construtora traz para você. Aqui você irá conferir diariamente informações sobre o nosso empreendimento e o andamento das obras. Tudo isso através de vídeos com conteúdo exclusivo, mostrando em detalhes, desenvolvido especialmente para você ficar mais perto de todas as nossas novidades. Continue navegando no nosso site e descubra muito mais! Legenda Adriana Zanotto